No serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira, vai como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez com esse moço O caravão não é escoloso, nossa escola é raiz, é madeira Mas é Morro do Pau da Bandeira, de uma vida Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira Na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No serviço de alto-falante